A Polícia Civil tem essa linha investigativa porque há fortes indícios nesse sentido. Além de ter sido encontrado, como foi dito na matéria, latinhas e garrafas de cerveja no interior do veículo, ela se recusou a fazer o teste de bafômetro. E outro detalhe, ela também era inabilitada, ela não possuía carteira nacional de habilitação, portanto, não poderia estar dirigindo o veículo automotor. Ou seja, não tinha carteira de habilitação e estava dirigindo, a suspeita de que estivesse embriagada não só pelas latas e garrafas do carro, mas também porque se recusou a fazer o teste do bafômetro e, pelo que pôde perceber ali, a perícia já aponta alta velocidade, alguma coisa assim? Sim, há indícios de que ela desenvolvia uma velocidade incompatível para o local. Mas nós estamos aguardando o laudo de exame pericial que foi realizado, que vai ser realizado. No caso da cadeirinha, doutor, ficou constatado que ela estava mal presa, ela não estava presa corretamente, ela estava fora do ajuste normal? Olha, nós estamos, como eu disse, aguardando o laudo de exame pericial, que a perícia também vai verificar se a criança estava adequadamente sentada na cadeirinha. O que vai acontecer com essa mãe agora, delegado? Olha, nós vamos esperar ela restabelecer e vamos intimá-la e ouvi-la na delegacia para saber a versão dela. Agora, pelo simples fato de não ter carteira de habilitação, automaticamente ela já vai ser indiciada em alguma coisa, né? Já é um agravante, com certeza. A princípio, ela vai ser indiciada por homicídio culposo. Mas se, no decorrer do inquérito policial, ficar comprovado que ela desenvolvia alta velocidade, que ela estava sem carteira nacional de habilitação, que ela estava sob efeito de bebida alcoólica, ela poderá ser indiciada em crime homicídio doloso, dolo eventual, uma vez que ela assumiu o risco de produzir o resultado. Agora, o que tem chamado a atenção, delegado, é que nos últimos tempos aí, muitos dos motoristas envolvidos em acidentes não têm carteira de habilitação, né? É verdade. Por isso que o lema da campanha Amaro, Maio Amarelo, é apropriado. Respeito e responsabilidade no trânsito salva vidas. Olha aí, gente, muitas pessoas reclamam de blitz, reclamam de operações da polícia, mas essas blitz que são realizadas ajudam a tirar essas pessoas de circulação. Sem contar a tal da moto Imbira, virou uma praga, uma praga, uma praga aqui no estado de Goiás. O que é a moto Imbira? O camarada furta a moto, vende como se fosse moto adquirida em leilão, aí o camarada fica circulando sem carteira de habilitação, sem documento da moto, até acontecer um acidente e aí o pior, né? Realmente é complicado. Doutor Alves, então, vocês vão esperar ela sair do hospital para que ela seja ouvida. Sim, mas antes disso, nós já vamos convocar, intimar as testemunhas que a equipe que esteve no local catalogou para serem ouvidas. Obrigado. 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 Obrigado.